A Prefeitura de Manaus inaugurou hoje à tarde a maior árvore de Natal desta edição do Natal do Abraço. A estrutura fica no Complexo Turístico da Ponta Negra, para onde a gente vai agora falar ao vivo com a repórter Débora Martins. Oi Débora, boa noite. Boa noite, boa noite Marcinha, boa noite para você exatamente. Finalmente, nós estamos aqui acompanhando a inauguração dessa linda árvore que tem aí 30 metros de altura e 40, ou melhor, e 14 de largura. A maior árvore natalina aqui da cidade, que foi inaugurada ao som de um coral lindo, um coral infantil lindo. E agora está aí uma glinda orquestra se apresentando. Essa árvore de Natal, Marcinha, ela tem um nome, ela se chama Árvore da Vida. Ela é de autoria do artista plástico parentinense Juarez Lima e contou com o apoio de mais de 40, ou melhor, de mais de 100 profissionais. Todos parentinenses também foram agora, sim, agora foram 40 dias aí de trabalho para a conclusão desta árvore aqui, né, que está no Complexo Turístico da Ponta Negra. E agora é cenário aí para várias pessoas que estão aqui, vêm até o Complexo passear até aqui a Ponta Negra, tirar foto, né, com a sua família, com o seu casar de namorado. Também estão usando aqui a árvore de Natal também como cenário. Ainda há pouco o Papai Noel estava aqui e a gente entrega e faz esse convite especial para vocês que estão assistindo aí a programação. Dá tempo de vir curtir esse momento. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Débora Martins, muito obrigada. E olha, tem programação de Natal também no Largo de São Sebastião. Terão apresentações artísticas, cantatas, musical e muito mais. E quem está lá e também traz informações para a gente é o repórter Valdir Adriano. Oi, Valdir, boa noite, tudo bem? No Largo de São Sebastião ainda temos duas vagas na área. Boa noite, Márcia, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo, pois é que o Largo de São Sebastião já está em clima de Natal, porque daqui a pouco essa árvore aqui, de quase 20 metros de altura, vai receber as luzes do Natal. E hoje já tem programação especial de Natal aqui no Largo e também no entorno do Teatro Amazonas, porque mais de 20 barracas foram montadas aqui na lateral do Teatro Amazonas, com várias guloseimas natalinas, aquelas que fazem a gente acordar sempre aos fins de ano. E claro que o público já está presente aqui, já se faz presente para poder prestigiar toda a programação de Natal, que vai até o dia 22 de dezembro deste ano, vai até o dia 22 de dezembro, sempre com uma vasta programação para as crianças, principalmente, que já estão todas alegres aqui, esperando a chegada também do Papai Noel. E eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Valdir Adriano, muito obrigada, Valdir, que trouxe as informações para a gente dessa programação especial de Natal. E por falar em programação de Natal, a gente não pode deixar de falar dos enfeites. Já tem muitas casas e comércios, todos decorados, e o Papai Noel tem espaço garantido nas festas. Mas para muitos, o presépio que relembra o nascimento de Jesus, também não pode faltar de jeito nenhum na decoração natalina. Olha o tamanho dos personagens desse presépio. Alguns têm mais de dois metros de altura. Já esse, é bem pequeno, mas é de uma beleza singular. Eles enchem os locais de cores e beleza. Mas você sabe o que significa o presépio? Padre Pedro afirma que o presépio teve início com São Francisco. Foi utilizado por São Francisco com esse objetivo, esse intuito, de reavivar no coração das pessoas essa importância da chegada do menino Jesus. Vamos conhecer aqui uma apaixonada por presépios. É a Aline que mora nessa casa. E já dá para notar, né, que na frente da casa dela já tem logo um Feliz Natal. E ela está aguardando a gente aqui para falar sobre isso. Aqui na casa da Aline tem mais de 100 presépios. Já imaginou que coisa mais bonita? Ela conta que comprou o primeiro em 1990, ano em que casou. De lá para cá, se tornou colecionadora. Muito feliz de ver todos espalhadinhos pela casa. E para mim a casa se enche de Jesus. Ela também ganha muitos de presente. Alguns são do México, Portugal, Estados Unidos. Outros são do Brasil mesmo. E vieram de Santa Catarina e Bahia. Esse ano a irmã mais nova fez uma surpresa. Deu esse aqui de presente. O maior de todos eles. Ela ama a presépio. E eu queria fazer essa surpresa. Porque é uma forma de eu mostrar para ela o quanto eu a amo. Te amo, irmão. Padre Pedro, que explicou sobre o presépio, é pároco da Igreja São Paulo Pio, na zona norte da capital. A comunidade criou um presépio para a igreja em homenagem a Jesus e ao sínodo da Amazônia. Então é uma forma utilizada na comunidade de trazer essa presença do menino Jesus nessa realidade amazônica, naquilo que somos e naquilo que temos. Porque Jesus veio para todos. A montagem normalmente é feita no primeiro domingo de dezembro e a retirada no dia 6 de janeiro, Dia dos Reis Magos. Que mês especial, né? E amanhã é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição. Uma programação especial foi montada pela Igreja Católica para celebrar os 360 anos de devoção à Padroeira do Amazonas. A história é preservada nos detalhes. O presente mantém viva a primeira obra arquitetônica construída em 1858 em Manaus. A Catedral de Nossa Senhora da Conceição, conhecida também como Igreja Matriz, dá espaço a um museu histórico. Como de costume, muitos museus trazem aí muita história para contar. Essa imagem, por exemplo, de Nossa Senhora da Conceição, foi a única peça que se salvou do incêndio que destruiu a primeira Igreja Matriz em 1850. Muitos fiéis vêm até ela orar e agradecer as bênçãos alcançadas. Ela foi mantida não somente pelo Estado, pela Igreja, mas por famílias importantes que contribuíam com os altares, com os santos e outros elementos que a história guarda. É de joelhos dobrados, no silêncio da oração e sob o olhar da Imaculada Conceição, que Cristina busca a Deus. Eu só venho para agradecer também e pedir para guardar minha família, meus amigos e me guardar. E neste domingo, 8 de dezembro, é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. A festa dos 360 anos de devoção à santa no Estado traz este ano o tema Maria, Mãe da Amazônia e dos Povos da Floresta. Neste momento em que a Igreja assume o sim da Amazônia, nós também queremos que Maria nos ajude, como ela esteve próxima do seu filho e trouxe essa encarnação do seu filho, nos ajude também a ver esse seu filho no nosso povo, na nossa gente. Amanhã, uma vasta programação será realizada na Catedral. A primeira missa será às 7h30 da manhã. A partir das 9h, acontece a Feira de Solidariedade. Já às 4h da tarde, procissão, percorrendo as principais ruas do centro da cidade. E para encerrar as festividades, uma missa campal, a partir das 6h da tarde, celebrada por Dom Sérgio Castriani. Ave Maria O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto